O navar vizinho, ele vira um bumbum Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado, Paulinho Som! Tudo lindo, meu irmão! Valeu, gente! Olha, eu vou jogar o chapéu Eu tiro o chapéu pra vocês E vou jogar pra vocês Biel Bandes O moral de Ubaidaba Olha pra piscina e pina o bumbum Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Obrigado.